Hoje é dia de matemática, então vamos juntos, vamos lá? A questão diz assim, o número de anagramas... Ah, professor! Você que acompanha aqui os meus vídeos no canal, já viu, né? Já sabe que anagrama está relacionado à permutação. Muito bem, permutação. O número de anagramas que podem ser formados com as letras da palavra amora... Vamos parar por aí. Aí você olha para a palavra amora. Já sabe que vai trabalhar com permutação. Só que precisa verificar se entre as letras da palavra amora, se há alguma repetição. E a letra A, repete-se na palavra amora. Ah, então neste caso, surge a figura da permutação com repetição. Vamos permutar quantas letras? Uma, duas, três, quatro, cinco. Mas há uma repetição de duas delas. Permutação de cinco com repetição de duas. Como é que faz essa conta, professor? Quem está embaixo, sobe e ganha o fatorial. Quem está em cima, desce e ganha o fatorial. Aqui estão as nossas contas. Cinco fatorial é cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois. Chegou no dois, repete. Eu boto o fatorial para repetir com o dois fatorial aqui de baixo. E você poder cortar o dois fatorial lá de cima com o dois fatorial aqui de baixo. Cinco vezes quatro, vinte. Vinte vezes três, sessenta. Deixo aqui guardado. Agora, vamos lá. É o dobro, esse número que encontramos, sessenta, é o dobro do número de anagramas que podem ser formados com as letras da palavra papai. Vamos trazer aqui a palavra papai, bem para cá. Se é para formar anagramas, já sabemos que haverá uma permutação de um, dois, três, quatro, cinco elementos. Será que há repetições? Sim, professor. O P aparece duas vezes. E o A também aparece duas vezes. Então, diremos que haverá uma repetição de duas letras P e de duas letras As, permutação de cinco com repetição de dois e de dois. Como é que ficam as nossas contas? Quem está em baixo sobe e ganha o fatorial. Quem está em cima desce e ganha o fatorial. Aqui estão as nossas contas. Cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois fatorial. Repete o primeiro dois fatorial, desenvolve o segundo. E agora aqui você manda o dois fatorial lá de cima, embora com esse aqui de baixo. Manda esse quatro aqui, embora com esse dois aqui ficam dois. Cinco vezes dois, dez. Dez vezes três, trinta. Então, olha lá, conseguimos formar, poderemos formar trinta anagramas com as letras da palavra papai e poderemos formar sessenta anagramas com as letras da palavra amora. E a questão pergunta é isso. O número de anagramas que podem ser formados com as letras da palavra amora? Sessenta. Sessenta é o dobro do número de anagramas que podem ser formados com as letras da palavra papai trinta? Sessenta é o dobro de trinta? Sim ou não? Certíssimo. Marque certo para o texto dessa questão. E essa foi a dica de hoje. Permutação com repetição. Um forte abraço. E a gente se vê.